O Fado Nasceu um dia Quando o vento Maldolía E o céu Mar prolongava Na morada De um voleiro No peito De um marinheiro Que estando triste Cantava Que estando triste Cantava Ai Que linda é a tamanha Meu chão Meu monte Meu vale De folhas flores Frutas doiro Vê-se vês Terras de Espanha Areias de Portugal O olhar Seguinho De choro Na boca Do marinheiro Do frágil Marco Do goleiro Morrendo A canção Aguarda Diz O pungir Dos desejos Do lábio A queimar De beijos Que beijo O ar E mais nada Que beijo O ar E mais nada Mãe Adeus Adeus Maria Guarda bem O teu sentido Que aqui te faço Me ajuda Que eu te levo A sacristia Ou foi Deus Que foi servido Dar-me No mar Sepultura Glórias Que embora Outro dia Quando o vento Nem bolia E o céu O mar Prolongava A peroa De outro Veleiro Velava Outro Marinheiro Que estando Triste Cantava Que estando Triste Cantava Ai Que lindeza Tamanha No chão No chão Meu monte Meu vale De folhas Flores Frutas Doiro Vê se vês Terras De Espanha Areias De Portugal Olhar O sanguíno De choro O sanguíno E o sanguíno De choro O sanguíno De choro